É preciso que a gente tenha humildade pedagógica. Humildade pedagógica é a tua capacidade de aprender e ensinar. É a tua capacidade de ver que você hoje, talvez, que tem 45 anos de idade, precisa aprender com um menino que tem 15. Humildade pedagógica é você ver que você que tem 20 anos como administrador, talvez tenha que aprender alguma coisa com um que só tem um ano de administrador. É a tua capacidade de aprender, você que tem 22 anos de idade, com alguém que tem 70. Porque hoje as coisas se mesclam com velocidade. O André, meu filho mais velho, que tem 26 anos, quando ele tinha 18 anos, um dia ele estava no quarto dele ouvindo rap, fechado, isso já faz, né? Oito anos, estava ouvindo rap. E eu estava na sala ouvindo ópera. Olha a reação que vocês tiverem, foi a mesma que ele teve. Ele estava ouvindo rap e eu estava ouvindo ópera. Aqui que eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E ele estava, eu ouvia ópera, eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. E aqui, eu ouvi ópera, sabe, que ópera é uma coisa que a gente ouve um rinho mais alto. Quando eu estava lá ouvindo ópera, ele saiu do quarto dele, indignado, virou e falou assim, pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai, isso lá é música. Eu falei, André, meu filho, que pena. Você aos 18 anos de idade já está sendo vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade já foi capturado pela incapacidade intelectual. Você aos 18 anos de idade já decidiu que tipo de música presta e qual não presta. Você aos 18 anos de idade já foi capaz de fechar tua cabeça para aquilo que é diferente do que você pensa. Você aos 18 anos de idade foi capaz de reduzir a tua mente a um ponto de achar certo só o que você acha certo. Ele falou, pai, você está ficando louco. E eu falei, é André, eu estou ficando louco e você está ficando velho. Sabe por quê? Não confunda idoso com velho. Idoso é aquele que tem bastante idade. Velho é aquele que perdeu a capacidade de renovar-se. Velho é aquele que acha que já sabe. Velho é aquele que acha que não precisa aprender ou que não conseguirá aprender. Idoso é uma pessoa de 60 anos, 65, 70. Velho você pode ser aos 20 anos de idade, 25, 40, 50 ou 60. Velho é aquele que acha que já está pronto. Velho é aquele que acha que não precisará ou não conseguirá aprender. André, você está velho. Velho é aquele que acha que a bicicleta não voa. Velho é aquele que acha que as coisas são como são e é só continuar fazendo do mesmo jeito. Há alguns anos atrás, algumas empresas fizeram uma bobagem. Em nome da reengenharia, sabe o que elas fizeram? Mandaram embora vários idosos e ficaram com um bando de velho. Mandaram embora os idosos com 50 anos, 55, 60 e ficaram com os velhos de 25, 30, 40, 50 ou 60. Agora estão tendo que chamar os idosos de volta com o nome de consultor. Porque ao mandar o idoso embora, o que ela mandou? A experiência que se renova, não a experiência que se repete. A experiência que aprende, não a experiência que só ensina. 19 de setembro deste ano. 9 de setembro, dia do administrador e da administradora. Dez dias depois, 19 de setembro, aniversário de nascimento de Paulo Freire, um dos maiores homens da história desse país com quem eu tive a honra de trabalhar 17 anos. Paulo Freire dizia uma coisa fundamental. É preciso, e aí eu volto e fechando, é preciso ter esperança. Mas atenção, esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.